O ex-coordenador financeiro do Sesc Tocantins, condenado por lavagem de dinheiro, desviava valores depositados por clientes em unidades da instituição de outros estados, como pagamento de serviço de turismo. Segundo a decisão da Justiça, o prejuízo foi mais de R$ 365 mil ao longo de cinco anos. O Sesc afirmou em nota que, ao ter ciência dos fatos, levou ao conhecimento das autoridades competentes para adotarem as providências cabíveis relacionadas ao caso. O homem, de 39 anos, trabalhou no Sesc entre os anos de 2015 e 2019, mesmo período em que teria cometido os crimes. Ele foi preso em Paraíso do Tocantins, nesta terça-feira, dia 23, três anos depois de ser condenado por lavagem de dinheiro e peculato. Foi expedido pela Justiça um mandado de prisão condenatória para que o ex-funcionário desse início ao cumprimento da pena. A condenação foi assinada pelo juiz de direito Rafael Gonçalves de Paula, da terceira vara criminal de Palmas, no dia 26 de novembro de 2021. Conforme consta no processo, unidades do Sesc de outros estados enviaram valores para a instituição do Tocantins como pagamento de serviços de turismos. Para conseguir desviar o dinheiro, o ex-coordenador deixava de informar os valores recebidos ao setor de contabilidade. Depois, transferia a mesma quantia recebida para a própria conta bancária e de outras pessoas. Os crimes foram aí descobertos após um funcionário do Sesc Tocantins investigar as atividades da área do turismo e perceber a movimentação financeira suspeita. Na época, o ex-funcionário transferiu uma quantia de R$ 250.278 para a própria conta bancária e R$ 114.638 para a conta de outras pessoas, sem que elas soubessem da origem do dinheiro. Parte dos valores foi transferido para uma conta que chegou a receber R$ 104.000. Segundo a sentença, o ex-funcionário teria pedido empréstimos no cartão, senha de uma pessoa, dizendo que iria receber dinheiro de rescisão de um contrato com o Sesc. Depois, ele transferiu todo o dinheiro para a conta de um posto de combustível que alugava. O juiz estabeleceu uma pena de três anos e quatro meses pelo crime de peculato e três anos por lavagem de dinheiro, que somadas dão seis anos e quatro meses de prisão. Conforme o documento, ele deve cumprir a sentença em regime semiaberto. Com essas informações, Maci, eu volto com você nos estúdios do TVN Notícias.